Ah Malete com uma Ludi Ai, malete com uma Ludi Ai, só vai Nela quando é pouco louco Ludi Ai, é Não aguenta Ai Deixa eu fazer o maravilhoso Não aguenta Meu preto marco Antonio Ludi Ludi Semล é Ludi Ludi civilian immediate Lumos do E aí E aí E aí É E aí É isso aí, né, cara?